E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho e rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada, obrigado a todos de verdade pelo apoio e pelo carinho, deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que vocês mais gostam aqui do canal RimaSoloHD, tamo junto, é nóis, então bora lá reagir as batalhas do Dudu. Eu confesso que você tem um dom, como todos MCs que sabe fazer um freestyle que parece som, só que ouvi falar na sua frente que com certeza eu sei que cê é capaz, mas vou te dar uma sua que tempo é potente, mostrar que nem nada demais. Cê me chama na parada, acho isso a decorada, era pra ter cê passada, yeah, yeah. Mano cê é uma fusão, chegou atrasada, aquela batalha é mais de um milhão. E aí, siga a palavra dessa pena, mas agora eu vou anunciar o coração, cês querem ver uma surra nova, ele vem já e Dudu, Dudu, Segadão. Ele tá parecendo o outro, eu tô só, falei que é 40 grau, eu vim de Vitória, amando de branco no céu, aprendendo mais do que total. Ele teve a batalha com o Jair, engraçando o mano que teve um milhão, nessa mesma semana que se batalhou com ele, fui eu que fui campeão. Tchul, só o cara do mano, sabe que agora eu já tô eficiente, quer ver uma sua, vai ter, só que o ponente vai ser diferente. Vitória, vários tem de tudo também, então pode pá, história, eu faço, é você que tá para a cutá. Segura o microfone, não importa quanto faça, mano, ele sempre consegue gritar meu nome. Ele sempre fala que ele é Deus, que é tipo um hino, isso eu entendi, mas sabe que agora eu já vou a trocando e eu vou seguindo. Quando esse look que você vem tomando, eu tô fazendo e eu tô conseguindo, o menino que queria ser Deus é Jogger, seu Deus que a gente que nem menino. Não, não, pode pá, mano, sabe que você na minha jurada, eu vim do Olimpo, tem vários deuses que andam pela minha rua na minha quebrada. Ei, vários deuses tipo eu, mano, sabe que eu vou te ensinar, ei, eu tô mudando a minha fé, que agora eu vou ver, eu tô pra lutar. Cala a boca, mano, tá ligado que agora eu já faço minha rima, senta no Olimpo, eu sou cretos, enquanto o seu uso, o raio, o papo na narina. Tchul, cala a sua boca, vê se não é um Deus, e na mão agora eu sou pra esse Jackson, não há de gosto, mas tem seu. Esse Jackson é incrédulo, se existe, cê pai, eu sabe que de onde eu vim, Deus é de tempo de raio. Pronto. 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 Eu não me sinto um manubral, eu sou eu, isso ficou pra trás Eu também tenho minha inspiração, não quero fazer os sensacionais Eu só vim fazer minha rima pra buscar a minha grana Eu não sou um manubral, mas também tô honrando a minha dona Ana Esse cara quer falar de pele, com certeza ele desencana Confesso, mano, que eu não sofri a mesma coisa na mão dos cana Não sofri o mesmo racismo, o mesmo preconceito, não vou falar isso no microfone Mas não se ache suspeito, porque eu também passei pela mesma fome Você não passei pela mesma fome, mano Sabe que essa é a parada que eu tô te falando Porque, mano, é mais entrevista Acha que é mais fácil, menos preto ou branquinho na revista Eu sei como funciona, eu sei como é o movimento Eu sei como é o sonho, tem o meu pensamento Mas o corpo é só um fato, enquanto é o que eu tô sem Ele tá ganhando uma parede do jeito que eu ensinei Ele mente pra vocês assumindo, eu errei Isso que é pessimismo de verdade Você abaixa a cabeça quando o papo é freestyle, sagacidade Eu errou, se você nunca errou, nunca tira a pedra Sabe por que, mano, eu te explico, é importante a queda Eu tô errando, não pode ir pra Mas não esqueça a queda é o primeiro passo pra aprender a levantar Pra aprender a levantar, rapaz Você tá engateando, eu te derrubo Vamos ver quem corre mais Então, agora se repete Quando eu tô na pista, com a faca na mão Você vira o flash Vê quem que corre mais, você trouxe a quebrada inteira No meu corre eu fui atrás até plantando pananeira Aí você não larga esse rio, você tá curtindo Eu te parto, não é só a quebrada na frente dos amigos E rimando na base é tipo slow Forçando o parado do que não é só ele que tem flow Vai pra casa, busca da liga do mano Vou chegando, improvisando, certo que vou te bater E nessa base que é certo que eu vou intercalando E no plano contra você Tô no batalha de sensei, voltei para o bem, bem Flow bom é difícil, flow todo mundo tem, tem Eu me sinto e o tem, tem Ensinando para esses moleque que é bem mais além da sensei Você é muito fraco, eu sou sensei Tipo OG, calma que essa aqui eu se curei Eu sou root boy, niga, cê não aguenta na briga Depois que eu aprendi um bal, cê acabou pra tua vida Não acabei com a vida, mano, o elfo chega nos pés Você é bem, 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 diverso, não manda 10 Mas para, filho, você falou até que faz Mas um verso que é bom pra mostrar que é eficaz Não que eu seja bem, bem, sou bom, bom Meus freestyle é tão bom que cê achou que era um som, som Mas cê é muito ruim, tato e clode Pois depois eu me sinto além de seu soundcloud É, só que você é bem, bem, mas é tantã Rimando desse jeito, tá tipo bambam Vergonha, é certo o que cê passa Na verdade, vou mostrando meu freestyle de uma sagacidade Não sou ban, não sou bambambam, sou filho de bamba Andando pela corda que você não anda Então discorda, cê é mó cuzão Me sinto sorriso maroto quebrando a merda de um violão É, só que você é bambam, tem, faço assim E você é bambam com as suas músicas para ti Tipo baitins, essa aqui é a diferença Ahn, freestyle bom é quando até aqueça Não faço música para pessoas nem para classes Para as músicas, para os ouvidos que têm sentimentos Principalmente os da minha pele E o que viveram, o que eu vi Os que apenas não passaram isso em momentos Barulho pro primeiro hold Ter me perdido na selva de mim mesmo Ahn, todo esse tempo não foi perdido Pois eu perdi o tempo para encontrar a mim mesmo Fih, isso aqui é bem mais que rime É bem mais que freestyle, eu fazia isso antigamente Hoje em dia, eu não sei o que se passa Só rimo o que passa na minha mente Não embaça, não passa na minha frente Se não atropelo, pela, que tenta arrimar Ahn, muito tempo que cê não faz diferente Mas eu voltei pra diferenciar Os MC que são para os que não são Ou os que nunca foram, ou os que tentaram ser Pois a vida é uma só E quando ela acompanha, eu sei os que não são de venta de sofão E essa vida é só que você tem o tiro Você tá ligado nessa base, te falo assim É que você falou que vai atropelar os pelas Sem inspiração que é boa, virando um Zé Carrim É diferença, você sabe, jogador Nessa base eu vim para te oprimir É que você sabe que infelizmente Quando a base é trefe, demorou Façamos assim, Dudu, tipo Dudu Bala Dudu, na sua cara Você sabe quem você vai tomar Infelizmente cê tá ligado, mano Se esse cara não fica, mas você vai pombar E essa base você sabe, mano Certamente vim para te falar É que eu tô fundo, você tá ligado Se você vai machipo pombar Seu split flow tem muito suporte Tá ligado, tá ligado, mano Isso que me irrita é muito tipo, tipo, tipo Eu sou tipo eu Tipo que se for da USA Me siga em referência, só cita Super série não excita, não tem vida Não tem nada disso Mas você, mano, não esqueça Fala que atropelo Na Fórmula 1 não existe Zeta Infelizmente, moleque Cê tá ligado nessa base Certamente segue a linha É que você fala que meu flow tem muito suporte Quando você começou Me fala pra mim se você não tinha, não Você já nasceu perfeito falando pros cara Esse é o exemplo que eu falo aqui pra tu Infelizmente você sabe, mano Eu tenho que admitir que essa porra é natural aí, Dudu Esse papo de falar de tempo é muito perca de tempo Por isso que eu sempre repito tempo toda hora Hein? Eu sei quando começa difícil Mas me responde que não deve Que cê começou agora Não Por isso mesmo eu não admito falha Isso aqui é muito triste É tipo uma beira que tem muitos anos É algo assim na valha Demorou, mano Você tá ligado que certamente Esse é um recomeço Toda vez que você parar de batalhar Você volta, você fica para trás E é um novo recomeço Você sabe que isso é verdade Mano, tá ligado? É tipo vivida É que se você parou Talvez não seja porque você queira isso E porque você foi obrigado pela vida Eu também fui obrigado pela vida Os trancos cobraram e a campa também Mas eu sou jogador camisa 10 Nem que eu esqueci de como se chuta também Nego, eu sei voltar em campo e brilhar Tipo o Ronaldo mesmo gordinho Ainda passa o gol Eu sei o caminho da bola, mano E é por isso que quando eu pego ela Eu vou sozinho É, você vai sozinho Mas eu sou um jogador Que só olhar o jogo Você tá ligado, mano Eu certamente vou jogando para frente Para trás e para o povo Dentro de campo fazendo a jogada Pois você ficando, mano Só, só Você sabe que Infelizmente Isso não é o pior Aí, vó Grande, tipo Muito grande XL Quando eu faço rima Eu sou baleia Grande sim Mas orca assassina Você não fez rima E agora uma ova Um peito e uma barriga Tá bebendo igual camelo É três corcovas? É dentro da rima Você quer falar isso? É absurdo? Mas sabe que o Dudu faz prista Ali pra todo mundo? Mas sabe que isso é mó cuzão, meu irmão Cavate é ruim de rima Mas desenrola Tem mó papão Ele como, meu mano Mas é por isso agora Que ele tá se queixando Sabe por que ele me detesta? Que além de dar foco na bochecha de bulldog Eu sempre sou sua testa Esse é o meu amor Ah, tá acabando A energia raciona Desliga o refletor Então, esse é mó bad Se eu jogar o flash aqui Cadu nem precisa gastar o cast com LED Então, eu sei que ele é pó de pá Mas esse estilo de rima É muito fácil de ganhar Sabe por que eu quis primeiro? Porque acabei de te dar um pau E nem vai precisar de terceiro Ooooooooooo E tu agora ataca? Aê, levanta a mão Levanta a mão, Gio Levanta a mão aí Tudo que vai Levanta a mão, Guio Levanta a mão aí, Timas, caralho Levanta a mão aí, Gio Levanta a mão aí, Gio Moço, Nessia A gente vai passar a camisa Ai, Gio A cara, paga, né Eu que vou ganhar os gols Eu não sou Pikachu, não, pô O que você quer é? Onde é? Onde é? Onde é? Onde é? Mas o Dudu faz um freestyle Meio e um estranho Eu faço rima sem precisar de consoante Dente amarelo tá faltando matizante Igual o seu cabelo Que era pra ser banco Se entrar em campo Eu sei que você não joga nada Porque enquanto tá disparando rima Sem ver o Dudu acerta Uma e não precisa decorada Igual você Pois eu sei que guarda 10 do ano passado Pra querer falar que eu engordei uns quilos do lado Mas sem olhar pra sua pança Mano, nunca fez rap Você não é um barril Tá mastigando o Big Mac Né, o Notorious Big Faço rima no naipe Enquanto eu te lembro a surra Que tomou do Big Mike Né, tu? Mas sabe que é mó cuzão Assustado com preço Milk Shake na promoção Esse é o carote Tristinho Faça rima, né, snob Tava rima do de skate Mas esqueceu do Bob Mas agora Dudu faz o freestyle E não te afinge Você odeia o Bob Seu time é Mac ou Burger King Mano, é, você tá ligado É esquinge Não teve o enigma Até porque eu confundi o Fruit Loop Com outras dimensão Você tá cortando só no Fruit Ninja É Fruit Ninja Mas você tá fraca E é por isso Você é Patrick Estrela Tudo joga faca E é por isso Que é o alfator Tá, tem cor Pode vir com o sol De um macho negrão Aé, me traz um cigarro Que eu dou um trago E se me der uma faca Fazer um mar Do você e o Bolsonaro Se acha que é o meu terceiro É, eu falo vencer Mas só quem me se pode Ele traz um cigarro Ele tá esperto Vem de vacia Traga um cabelo Porque o cabelo Não tem certo Ei, pra você Não é hip-lop Você e o Bolsonaro Suas rimas A cada vez Então rapaziada Que foi a reação Às batalhas Do Dudu Se inscreva no canal Ative o sininho Para receber todos os vídeos E todas as notificações Rapaziada Obrigado a todos Pelos 516 mil inscritos Rumo aos 600 mil inscritos Rapaziada Tamo junto É nóis Irmão Sulo HD Aqui Tchau Tchau Tchau